Fala galera, tá começando mais um vídeo, né? E como você deve já tá sabendo, né? E se não sabe, vai saber agora, né? Que Carol Sevilha vai fazer uma novela, mas a questão não é essa, né? Que ela vai fazer uma novela na Televisa. Carol e Emílio estavam fazendo uma entrevista e revelaram que eles dois vão atuar juntos, né? E o pai de Emílio, que é o produtor que vai ser dessa novela, vai colocar KS com Emílio para fazer um par romântico lá na novela. Aí, a galera, ao saber disso, não perdoou, né? Foi a maior treta lá no Twitter, né? A galera tava falando que Carol é muito superior para simplesmente ir para a Televisa fazer uma novela, uma simples novela, né? E a galera ficou tão bem indignada porque, tipo assim, né? Carol, né? Tava falando, ah, eu tenho um grande projeto e tal, né? Isso e aquilo. Aí a galera tá dizendo, um grande projeto? Ir para a Televisa fazer uma novela? Isso é o grande projeto? É porque o pai de Emílio, né? João Osório, né? Ele quer que KS e Emílio, né? Fiquem mais próximos e tal, né? Aí por isso que tá inventando essas coisas aí, né? De colocar KS em uma novela e tal, mais o filho dele, né? E lá os personagens vão ficar... cenas românticas, isso e aquilo, né? Mas o problema não é isso, né? É que essa emissora, né? Segundo a galera aí, é para pessoas, assim, iniciantes na carreira, né? Não para a Carol que já está em um nível superior, né? Todo mundo já sabe disso, né? Aí ela vai voltar para o início de novo, sendo que ela já passou por lá, já... já... ó, já tá em outro nível avançado. Não pode, não pode, um negócio desse. Na minha opinião, né? Não é legal, não. Não é legal, não. Agora veremos, né? O momento onde o pai de Emílio, né? Fala que está procurando, né? Um personagem ideal para KS e... Emílio. Veja! Não, isso é incrível. Por mim, eu já lhe digo, sim, óbvio. Mas... não, eu sim, Carol. Olha, eu acho que tem que buscar o personagem ideal para KS e é o que vamos ver hoje em tarde. E, sobretudo, que seja um personagem onde ela se ilustra também, onde os dois se ilustram muito. Resumo do vídeo. Bom, a questão é o seguinte. Todo mundo apoia a Carol, né? Onde ela for, nós iremos. Agora, a questão é o seguinte também, né? Que ela merece, né? Algo mais superior, mano. Que traga, né? Vantagens para ela profissionalmente, né? E... porque esses projetos, assim, muito fracos, né? E, principalmente, que vai ser de longa duração, né? Meio que não adianta muito para ela na carreira, né? Porque não tem comparação, né? Ela ir para, por exemplo, para a Disney, né? E ir para a Televisa, né? São duas empresas aí totalmente diferentes. A Disney não tem comparação. E a Disney... O público de KS está na Disney, né? Não está nessa emissora. Então, não é vantagem para a Carol fazer um negócio desse. Porque Carol tem que ir para empresas populares, né? De grande porte, né? Que é o nível dela. Tipo, Netflix, né? Que Jorge Lopes estava, né? Que você viu agora a popularidade do menino, né? Do garoto. Subiu lá nas nuvens, né? Também tem a Fox, né? Carol na Fox, olha. Diferença da Televisa. Ou até mesmo na Disney, né? Não, mas vai para uma empresinha fraca. Bom, se for uma participação rápida, né? Ainda bom, né? Ainda está tranquilo, né? Agora, passar anos e anos. E na sua opinião aí, o que você acha sobre esse assunto? Sobre Carol fazer essa novela com o Emílio, fazer um par romântico com ele e tal, né? Acha bom, acha ruim, né? Na minha opinião aqui, se for um caso de longa duração, né? Nessa emissora, não é muito legal para KS, né? Se agora for um negócio rápido e tal, né? Só para dar uma ajuda aí a quem for, né? Está tranquilo, né? Agora se for de anos e anos, meu filho. Não é legal, não é legal. Agora, né? Tinha que chamar, né? Era o Pixa, né? Para participar todo ano. Aí sim, né? O negócio ia ficar diferente, né? Podia estar em qualquer lugar, né? Os dois estando juntos. Tranquilo. Tirava esse Emílio, né? Botava era o Pixa. Para quem não conhece, Pixa é o italiano. É isso. Ah, sim! E eu vou colocar algumas partes dessa entrevista lá no meu Instagram. Para quem não me segue, me siga para não perder. Eu não vou colocar aqui no YouTube. Vai ser lá no Instagram. Então, já sabe o que tem que fazer, né? Me segue, me segue no meu Instagram. Robinson Vlogs KS, beleza? Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. É nós, tamo juntos e fechou.